Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método topzera De você estar pegando ou doando qualquer carro do seu amigo rapaziada Exatamente isso, ou carro, ou veículo, aeronave, enfim galera Assim, o método é top mano, tem os seus pró e contras ali, mas é top É um método que vai ajudar bastante vocês, principalmente você que está começando agora Não tem muito requisito para fazer alguns tipos de glitch Esse aqui você vai conseguir com apenas um requisito Mano, vocês precisam ter o centro de operação móvel, tá bom galera? Vocês precisam ter ali o centro de operação móvel Tanto você quanto o seu amigo, beleza? Então vamos lá, o método funciona como? Estou numa sessão de amigo, beleza? Uma sessão recém criada agora Quem está me ajudando aqui é o Vic Tones, valeu meu parceiro Obrigadão pela força, dá um salve para a rapaziada aí Galera, é o seguinte, ele tem que ter o centro de operação móvel e eu também, beleza? Ele vai me passar um veículo e eu vou receber, tá certo? Vocês vão precisar vir nessa localização aqui do mapa, tá bom? Veja que é bem aqui perto do aeroporto do Trevor, tá bom? Esse aeroporto aqui, a galera, né? O aeroporto do Trevor E aí bem nesse local aqui, você vai vir, beleza? Você que vai pegar o veículo, vai precisar colocar ali em veículo Vai vir aqui em menu de iteração em veículo Acesso veículos e vai colocar como passageiro, beleza? Coloquem assim, tá bom? Chame o centro de operação móvel de vocês, tá certo? Vai precisar ter dentro do centro de operação móvel Um veículo que você vai perder, tá bom galera? Lembrando que para você colocar veículo ali No seu centro de operação móvel Você vem aqui na Warstock Vai vir aqui em centro de operação móvel Vai vir no espaço 2 Você coloca oficina de armas ou módulo vazio Depois que você colocar um desses dois Você vem aqui em espaço 3 E vai colocar armazém pessoal de veículo Onde você vai colocar um veículo aqui dentro Onde esse veículo que você vai colocar Você vai perder E o veículo que você vai pegar Vai ficar ali no local em cima dele Tá bom galera? Então vamos lá Esse é o requisito de boa O seu amigo também Vai precisar ter um centro de operação móvel No mesmo esquema Ali com armazém pessoal de veículo Tá bom galera? No caso ali Ô Victornes, o seu veículo que você vai me doar Tá no seu centro de operação móvel? Não está Não está Na garagem normal Não está Então não precisa, tá bom galera? Ele vai pegar, ó Eu vou pegar o meu centro de operação móvel Ele vai pegar o dele também E a gente vai Quando vocês chegarem nessa localização Galera Vocês vão vir aqui, ó Passa esse sofá aqui Aí tem uma carcaça de um carro aqui, ó Tá bom? Tem uma carcaça de um carro Então veja Onde está a posição dele Veja que ali Pode ver Atrás dele tem um arbusto ali, galera Branquinho Está todo cheio de gelo Tá bom? Então a gente vai empurrar Esse carro Lá para frente Com o centro de operação móvel E a gente vai parar Mais ou menos as rodas Do com Olha ali galera Exatamente no arbusto A primeira roda Em frente o arbusto Está vendo? Beleza Parou assim? Perfeito O amigo vai parar Não tão grudado com a gente Mas aqui do lado Tá bom? Ele vai parar ali, ó Nessa posição dele ali, ó Beleza? Tem um carrinho Tem um carrinho de Deixado aqui Tem uma bagunça aqui Com os pneus Olha uma TV quebrada Meu Deus Tá bom? Ele vai me passar o fusqueta Beleza? Fusqueta não é mod Mas eu quero ele assim mesmo No pelo O puro Tá bom? Fusqueta massa Ele vai parar ali mais ou menos Na traseira do com Mas aparecendo a bolinha Azul Tá bom? Pra ele Azul pra ele Beleza? Tá? Acredito que não precise Da câmera do amigo Esse método aqui Pra vocês entenderem Galera É muito de boa Aí ele vem aqui, ó Emposta aqui comigo Vem aqui perto A gente vai entrar ali, ó Eu vou vir aqui na bolinha azul Vou clicar pra entrar com o amigo Se comando próximo, né? Por que, galera? Porque a gente vai entrar no com Porque a gente Tem que entrar os dois Porque vai ter que dar o respawn Daquela carcaça Debaixo da roda Do centro de operação móvel Beleza? Que boa Então vamos lá Ele vai entrar aqui no carro comigo Esse LG RH8 É um carro gratuito Comprando a Legendary Eu vou perder Em cima desse carro Eu vou pegar o fusqueta ali Ou o veículo que você quer pegar Do seu amigo Seja ele a aeronave Ou um veículo especial Seja o que for Esse método não é massivo Tá bom, galera? Ele não é massivo Tá? Ele tem que fazer Tem que fazer E cada hora que você quiser Pegar um veículo Você vai ter que fazer esse bug Que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Galera, veja que A carcaça do carro Tá lá, ó Tá vendo que já tá Embaixo do com ali, ó Então eu vou encostar nele E a carcaça vai fazer o com subir, ó Pum, encostei Beleza Vou dar uma resinha aqui E vou dar uma seta pra direita Entrou no com Então, de boa Não era pra isso acontecer Mas isso acontece Então a gente vai de novo Tá bom? Você tá bugado aí, viu? Não, né? Tô aqui Tá aí, né? Entra no carro aqui de novo Então isso acontece, tá? Vamos de novo Vamos Entrou com o veículo no com? Beleza Sai Vamos aqui, galera De novo, ó Volta aqui Passa no com Pra subir Levantar com a carcaça embaixo Contou Vamos dar a seta pra direita Se o amigo for expulso Ele já entra Entrou no com de novo Espera um pouquinho Pra ver se vai sumir a seta pra direita ali Se aparecer Que o veículo não pode ser mais acessado Beleza Vamos de novo aqui, ó Aí, galera Você não pode mais acessar O centro de operação móvel É isso que tem que acontecer Tá bom? Agora você sai do carro Larga aí Pede pro amigo sair também Tá bom? Você não pode acessar O centro de operação móvel Vocês viram? Eu dei uma seta pra direita Ele saiu Aí ele entrou Aí eu dei outra seta pra direita E deu aquela mensagem lá Beleza? Vamos entrar aqui Ô, libera o carro aí Ô, filho O amigo libera o carro Tá bom, galera? O amigo libera o carro Não faz essas cagadas, não Vou chutar aqui Só de raiva também Entra no carro Sai do carro Entra no carro O amigo vai ali, ó E entra Com a... Ó, galera Pera aí, ô Victor, põe pra gravar aí Rapidinho Põe duas Echere aí Pra nós Oi? Oi Beleza Galera Encosta lá, Victor Ele vai entrar com amigos E comandos próximos Tá bom? Clica pra entrar aí, irmão Vapo Viu, galera? Já fui puxado com fusqueta e tudo Tá bom? Aí o amigo Continua gravando, Victor O amigo Convida pro con Convida pro con, pai Pode ser que você seja puxado ou não Tá? Vamos entrar Vamos aceitar o convite dele Não fui puxado Entra no fusqueta No carro que você tá Pá Boa Sai Entra de novo E aí Tela preta Tá bom, galera? Vai ser puxado Provavelmente pro con Dele ou não Vai dar um respawn ali Veio que é aleatório Ó, entrou Foi pro con Dele mesmo Tá bom? Vamos sair aqui Vou sair, galera E pronto O glitch já tá feito Já pegamos o veículo do amigo Tá bom? Ah, mas se a aeronave ali Meu irmão Não, mas você dá um jeito de ser expulso Você vai ser expulso Tá bom, galera? Vai ser expulso Tá? Olha só Eu vou Por aqui, ó Veículos Devolver veículo Que é o O glitch que tava bugado ali Tá bom, galera? Tava bugado Tá? O que que acontece? Agora eu vou vir aqui, ó É... Veículo Não, não, não Propriedade móvel Centro de operação móvel Solistar veículo pessoal Que é o veículo que tá lá dentro E tem que vir o fusqueta, tá bom? Meu amigo tá com o fusqueta dele aqui, ó Ele não perde, tá bom? Ele passa o veículo pra mim Só que o veículo que ele passa pra mim É o duplicado, tá? Então não é o veículo dele Não é o veículo dele Tipo assim, ele perdeu Tá bom? Olha aí o meu aqui, galera Nasceu aqui Chamei ele Tá bom? Vou colocar ali do lado do fusqueta Vamos ali, ô Victones Ali, ó E aí, galera, ó E o fusqueta dele tá ali O meu tá aqui Monstro O veículo que ele passa Ele não perde E aí duplica um pra mim Beleza, galera? Então esse é o método de compra com É um método tranquilo Não é muito difícil de fazer Só tem aquele percursinho ali E tem que fazer aparecer aquela opção Do centro de operação móvel Não tem mais acesso Beleza? Dá pra você pegar a aeronave Dá pra você pegar a moto Dá pra você pegar o veículo especial Dá pra você pegar qualquer veículo Tá bom, galera? Eu vou tentar gravar algumas coisas Mais atualizadas com esse método É muito bom Não precisa de boate Não precisa de nada Beleza? Tá bem facinho de fazer Tá bom? Valeu, Victones Meu parceiro Obrigadão pela força Galera, arrebenta no botão de like Compartilha pra geral Falar O irmão lançou um método novo Ele bugou tudo Tá bom? Então compartilha Se inscreve no canal Caso você tiver gostado do conteúdo Se inscreve E não esquece de ativar os sininhos de notificações Pra que quando sempre sair vídeo novo aqui no canal Você seja notificado E não fique de fora Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo